Só uma pena existe Minha doce saudade Vem olhar para o teu rosto Ver-te assim, tão pouca idade Ver-te assim, tão pouca idade Ver-te assim, tão criancinha Só uma pena existe Minha doce jovem sim Não quero que vás à monta Nem a primeira lavada Só quero que vás acompanhes o meu lindo amor No dia em que meu casar Há de ser gigante madrinha Não quero que vás à monta de ó meu lindo amor Nem a ribeira só Eu li o roxo do canto Criado na primavera Desejava-vos saber aiá A tu intenção palera A tu intenção palera Não era o teu custe Eu li o roxo do canto aia Se eu te pudesse colher Vamos lá, saindo, preces, campos fora Amanhã, amanhã, amanhã bem-vindo E amanhã, vem-vindo Amanhã, vem-vindo Amanhã, vem-vindo Este campo fora Vamos lá, saindo Vamos lá, saindo Este campo fora Amanhã, vem-vindo Dos lados da aurora, dos lados da aurora E amanhã bem-vindo, crescam fora Vamos lá sair